Senhor Ubirajara tem 62 anos. O aposentado tem um desgaste no fêmur e vários problemas no coração. Ele faz acompanhamento ou pelo menos tenta ser atendido pelo NIS, Núcleo Integrado de Saúde, e pelo AMI, Ambulatório Médico de Especialidades, ambos administrados pelo governo. Senhor Ubirajara nos contou que foram três meses para marcar consulta pelo NIS, mais alguns meses para marcar exames e conseguir fazer. Agora ele não consegue retorno com o médico ortopedista e as dores no fêmur têm aumentado demais. Tem que esperar dois, três meses, até mais às vezes, para fazer a consulta. Depois, se eles dão um exame para fazer, demora para pegar, dependendo do exame. Demora. E depois da demora vai ter o retorno, não tem vaga também, tem que esperar, mais três, quatro meses. Os exames do coração são feitos no AMI, que também demora para marcações e retorno. A reclamação do aposentado não é em relação ao atendimento, mas os meses que espera entre um retorno e outro, isso quando tem previsão de volta. Seu medo é que os exames já estejam alterados e percam a validade. Fiz todo o exame, leva um ano para saber como é que estou. Ciente dos seus direitos, até mesmo pelo Estatuto do Idoso, Senhor Ubirajara pede mais atenção, apenas. Fui bem tratado, eu não posso me queixar, fui bem tratado, mas é a demora. Fui bem tratado, eu não posso me queixar, mas é a demora.